Você acredita que essa mulher acordou em um universo paralelo? Em 2008, uma espanhola chamada Lerina Garcia diz ter acordado em uma realidade alternativa. Ela acordou em uma manhã e percebeu que seu pijama e seu lençol eram completamente diferentes da noite passada. Ela achou isso muito estranho, mas ignorou e começou a sua rotina diária. Lerina reparou que estava tudo diferente em seu apartamento, mas até então era só objetos e ela nem se importou. Mas calma, não é só isso, a parte mais importante vem agora. Lerina disse que seu ex estava em seu apartamento como se nada tivesse acontecido. Ela explicou dizendo isso. Para ser entendido, estou separada do meu parceiro há sete anos. Nós terminamos e eu comecei um outro relacionamento com um homem aqui do meu bairro. Eu o conheço muito bem, estou com ele há quatro meses. Sei o nome, sei o sobrenome, endereço, onde trabalha, o filho de outro relacionamento e onde estuda. Bom, esse homem não existe mais. Não há vestígios dele. Contratei um detetive para encontrá-lo, mas o detetive me disse que não existe nada sobre ele. Lerina até nos dias de hoje tenta encontrar razões para o que aconteceu com ela. Lerina até nos dias de hoje tenta encontrar razões para o que aconteceu com ela. Lerina até nos dias de hoje tenta encontrar razões para o que aconteceu com ela. Lerina até nos dias de hoje tenta encontrar razões para o que aconteceu com ela. Lerina até nos dias de hoje tenta encontrar razões para o que aconteceu com ela.